Boas rapaziada e bem vindos a mais uma video review desta vez estou aqui a pedido do canal do Bruno Oliveira TV para fazer a review da curta-metragem O Rolo de Papel Higiênico Mutante esta curta-metragem tem pouco mais de um ano é pouco reconhecida e a pedido deste canal aqui estou eu para vos dar a conhecer este pequeno filme vou aqui falar um pouco, pequenos pormenorzinhos daquilo que vocês podem esperar deste filme desta curta-metragem e pronto espero que vocês gostem, não vai ser um vídeo muito grande e a seguir à introdução eu deixo-vos aqui uma pequena ideia do que vocês podem esperar RPHM é o diminutivo do título desta curta-metragem e perguntam vocês o que é que nós podemos esperar deste filme para começar é um tipo de filme que nem toda a gente vai entender à primeira vez porque é um estilo de filmagem um pouco alternativo e à primeira vista poderá para muita gente ser até um pouco confuso quer com isto dizer que é um mau filme? nada disso, muito pelo contrário a curta-metragem fala-nos da história de um super-herói que é nada mais nada menos do que um rolo de papel higiênico mutante que só por si já dá para dar a entender um pouquinho de que tipo de curta-metragem é que vocês podem daqui esperar nesta produção nós podemos encontrar um pouco de vários estilos de cinema diferentes desde por exemplo o cinema de ficção científica cinema de super-heróis uma forte componente surrealista e até alguns elementos bizarros este filme também tem alguns aspectos de videoclipo musical tendo em conta que muitas das imagens não são mais do que sequências aleatórias e muitas delas têm qualquer sentido para quem é por exemplo o frequentador assíduo de discotecas e quem já reparou nos chamados video halls aqueles ecrãs gigantes que normalmente eles metem a passar videoclipos musicais e coisas do outro género vocês vão reparar que existem certos videoclipos que são bastante parecidos com aquilo que vocês vão ver aqui nesta curta-metragem a nível de montagem de imagem e som é aqui que realmente esta curta-metragem na minha modesta opinião consegue brilhar porque consegue deixar os vossos sentidos alerta constantemente apesar de vocês não saberem nem fazerem a mínima ideia do que raio se está a passar nesta curta-metragem vocês vão conseguir ver dos mais variados tipos possíveis e imaginários de efeitos especiais ou efeitos sonoros que sem dúvida vão deixar os vossos sentidos assim a serem constantemente bombardeados vocês nunca vão se dar conta do que é que se está a passar vocês vão ficar até ao fim da curta-metragem a pensar para vocês próprios mas afinal de contas o que é que eu estou a ver o que na minha opinião nesta curta-metragem contribui para o facto de vocês nunca saberem o que é que está a acontecer é o facto de durante todo o filme não ser dita uma única palavra o que me leva a crer que o guião que o filme teve foi apenas para fazer as sequências de imagens apenas para vocês ficarem a pensar mais uma vez o que raio é que eu estou a assistir de salientar também os minutos finais deste filme em que o Bruno Oliveira aparece com uma máscara feita com restos de papel higiênico o que demonstra que as pessoas quando querem recorrer à sua criatividade conseguem fazer coisas muito diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ver e este sem dúvida é um bom estímulo para quem quer fazer curtas-metragens e quer ter ideias imaginativas construtivas diferentes daquilo que as pessoas veem em outras curtas-metragens que normalmente são curtas-metragens na minha opinião politicamente correta e o que é que eu quero dizer como politicamente correta se calhar errei na expressão utilizada são curtas-metragens que normalmente têm um princípio meio e fim com uma história guião em que vocês veem e seguem os personagens do princípio até ao fim e sabem o que é que se está a passar coisa que aqui não acontece na minha opinião isso deve-se à criatividade das pessoas neste caso é uma coisa muito diferente daquilo que já tem aparecido por aí pelo menos que eu tenha visto e sinceramente recomendo é uma coisa diferente é uma coisa que não estamos acostumados a ver e acho que vale a pena novos estilos de cinema se bem que este não é novo é apenas um estilo que aqui na internet é pouco divulgado e há bastantes pessoas que até gostam deste género de filmes ou curtas-metragens ou videoclipos seja o que for e eu acho que esta é sem dúvida uma curta-metragem que tem tudo para fazer os gostos dessas pessoas não só pela maneira como está montada como pelo estilo diferente que apresenta como pela originalidade na minha modesta opinião acho que é uma curta-metragem acho que vale a pena vocês darem pelo menos uma espreita dela pelo menos para terem uma pequena ideia do que é que se trata e para darem também uma pequena ajuda na divulgação porque eu acho que é isso que falta aqui tanto na internet como a nível mesmo do nosso país é a divulgação ou falta dela por um par de pessoas que realmente fazem coisas diferentes e que podem contribuir para o futuro do audiovisual do nosso país e pronto rapaziada foi o fim deste videoreview eu sei que este video foi um pouco mais pequeno daquilo que vocês estão acostumados a ver até porque acho que vale a pena ele fazer uns videozinhos assim mais pequenos de vez em quando que é para os videos não ficarem muito grandes nem muito chato mas eu acho que deixei aqui o essencial dito o que é que vocês podem esperar deste video desta curta-metragem deste filme se vocês gostarem ou estiverem interessados neste género de coisas eu vou deixar o link lá em baixo na descrição deixem as vossas ideias deixem os vossos comentários sejam eles positivos ou negativos mas deixem os comentários negativos mas construtivos se quiserem ajudar na divulgação já sabem deixem o vosso gosto lá para ajudarem a divulgação desta curta-metragem se não gostarem pronto paciência eu aí já nada posso fazer o meu pequeno papel está aqui feito mas mais uma vez sinceramente se vocês quiserem ver uma coisa diferente se vocês quiserem ajudar este canal ou este video a ter um pouco mais de divulgação já sabem apareçam por lá são sempre bem-vindos como são em qualquer outro canal aqui do Youtube inclusive aqui no meu como é óbvio já agora tenho também a agradecer ao Miguel Show pelo background pelo fundo que vocês aqui podem ver atrás de mim foi um fundo que ele criou de livre e espontânea vontade ao que eu agradeço foi numa altura em que tivemos uma pequena conversa e ele propôs-se e pronto é como é óbvio eu deixo aqui o meu agradecimento e já agora deixo um abraço também a ele que é boa pessoa já agora visitem também o canal dele isto a divulgação dos canais nunca é demais e pronto pessoal acho que não tenho mais nada para dizer neste video a não ser visitem esta curta-metragem deem as vossas opiniões e mais uma vez sem mais nada para dizer tenham-se aqui a despedir-se para mais uma video-revideo até ao próximo video arriveder-se